E aí galera, o meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor do jogo Moto Willi e de vários outros jogos de carros e motos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora vou falar sobre a última atualização do jogo Moto Willi, que é a versão 0.2.3. As principais novidades são... Uma nova moto, uma moto muito boa que é a CBR 600 cilindradas. Temos agora a opção de ganhar dinheiro vendo propaganda. Você aperta aqui nesse texto amarelinho aqui, escrito ganhar dinheiro extra. Aí você vai poder ver a propaganda. Você precisa de conexão com a internet para poder fazer isso. Eu vou voltar aqui agora. Vou mostrar aqui uma mudança que muita gente estava querendo. Que é um corte de giro melhorado e que quando você segurasse o botão de corte de giro ficasse direto. Eu vou mostrar aqui para vocês que ficou bem melhor do que na última atualização. Se você apertar e soltar vai acontecer isso. E se ficar segurando ele fica direto. Uma outra novidade é que a pista 8 ficou mais fácil. Eu vi que muita gente não estava conseguindo passar. Principalmente para quem estava começando. Travava aqui nessa fase. Então ela ficou mais fácil. Vou mostrar aqui rapidinho. Bem, é isso galera. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.